Só voltamos ao vivo com o Barão de Porcais, do lado da minha amiga Inês Guerra, professora, educadora, poderia dizer líder comunitária também, que participa de tudo, hein, Inês? Mais ou menos, né? Nascida e criada aqui, né? Na área de risco. Conta pra gente como é que você tá vivenciando isso, que coisa chata, como é que você tá vendo essa história toda? Conta pra gente. Ó, nós estamos muito preocupados, porque nós moramos em área de risco, perto do Rio São João, nós somos moradores, nós somos nascidos e criados na mesma rua. Agora, o que preocupa, viemos com a reunião. Pelo que eu tô vendo aí, nós vamos conviver por muito e muito tempo, sem uma resposta que diga como que essa barragem vai arrebentar. Então aí eu pergunto, e nós que já somos considerados idosos, como que fica a nossa situação no momento, a expectativa, nosso coração e nossos bens materiais, a gente construiu com o longo dos anos, isso aí quer dizer a gente deixa. Mas a nossa vida também, emocional, tá acima de tudo. Agora, na reunião de sábado, você teve uma preocupação grande, você falou lá, com relação a idosos, cadeirantes, não só a retirada deles, mas a cabeça daquele idoso que tá impotente diante dessa situação, né? Olha, na minha casa, na minha rua ali, ó, na rua onde que eu moro, desde quando eu nasci, nós temos lá idosos com 102 anos. A pessoa mais nova da minha rua tem 55 anos. Imagina, e todo mundo é dependente de comprimidos, todo mundo depende de situações bem assim, pra os... Cuidado mesmo, cuidado mesmo, igual eu. Eu sou uma moradora que moro sozinha, mas acontece, eu tô bem perto da ponte, onde que o rio vai. Agora eu fico, eu durmo à noite, será que eu vou amanhecer? Agora, é uma outra informação que chegou pra gente, o que nos deixou muito preocupado, assim, a Vale já sabia desse nível 3 desde o dia 1º e só avisou no dia 22. Quer dizer, esses 21 dias, todo mundo correu risco, hein? É, isso que eu fiquei também sabendo isso hoje. Então, eu acho assim, o povo, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, nós estamos vivendo no mundo capitalismo, não, é capitalismo. Porque vai me desculpar, o povo tá usando os bens materiais, hoje eu vejo aí, ó, é internet pra cá, é mentira pra lá, o povo não tá valorizando mais os valores familiares, aqueles valores que nós temos de pai e mãe, religião, ninguém tá valorizando, o povo tá valorizando os bens materiais. Ele tá fazendo aí chacota com as reportagens, entendeu? E isso não tá legal. Não tá legal. Porque a situação é uma situação séria, ela é real, nós estamos vivendo isso aqui, nós estamos aqui, a barragem tá logo ali, ó. Olha, eu nunca precisei de andar de documento em Barão de Cocais, mas eu conheço todo mundo, todo mundo me conhece. Olha pra você ver, eu estou andando com os meus documentos. Você não sabe a hora que vai precisar. Não sei. Visita tá querendo vir passar fim de semana na minha casa, não vai ser possível. Como que eu posso receber visita? E outra preocupação é com meus vizinhos. Infelizmente ou felizmente, eu estou preocupado com eles, e são idosos mesmo. Ok. Obrigado, Inês. Falou. Deus te abençoe. Amém. Continua nos dando força. Vamos junto aí. O papel é seu. Pessoal, a gente volta. Tá ao vivo. Quer falar ao vivo? Não. Estamos ao vivo. Oi? O senhor tem que ir para mim? Isso. Sou eu mesmo. Tá tudo bem? Como é que é seu nome? Tá joia? Marinho José. É que eu escuto o Galvão. De vez em quando você escuta lá, Marinho. Então tá bom. Um abraço pra você, querido. Tá, então, gente. A situação é uma situação crítica, uma situação verdadeira, uma situação que dá medo. A gente tá aqui pra apoiar a comunidade, pra mostrar pra comunidade que a gente pode fazer isso. Um abraço aí, Galvão. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. E a informação é essa. O povo aqui tá em pânico. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu vou virar a câmera aqui, Galvão. Marlon, Jonathan. Pra vocês verem o seguinte. A barragem, ela tá mesmo ali, ó. Deixa eu virar aqui, ó. A câmera. Olhem na ponta desse prédio aí, gente, ó. Lá no fundo, lá, ó. A barragem tá ali, ó. Né? Conseguem ver aí, ó? Meu amigo Jonas, Patrícia Rosa e o pessoal aí, ó. A barragem, ela tá mesmo ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver um descampado que tá ali apresentando, ele aparecendo ali. Então, gente, nós estamos aqui é pra auxiliar a comunidade e dar à comunidade um retorno com relação a tudo isso. Vou tirar aqui o zoom. Vou voltar aqui com a câmera pra cá. Vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de gente. Enorme. Tá ali o prefeito passando algumas informações. Pessoal da Defesa Civil passando aqui também algumas informações. Você vê que é uma situação real. É uma situação... Tá aqui a Defesa Civil também passando informação. Tá ali o prefeito conversando com algumas pessoas. Tá ali o presidente da Câmara, o Batista. Tá ali o São, que é vereador aqui em Barão de Corcais. Né? Eu vou tentar chegar aqui pertinho. Hein? Deixa eu chegar pertinho. Ô, Lezinha, tá joia, meu amigo? Beleza, Lezinha. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu ver se eu converso aqui. Ô, Batista. Batista, né, cara? Começar com o Batista. Começar com o Nezinho também. Vem cá que a gente tá ao vivo aqui, presidente da Câmara, acompanhando de perto, preocupado, né, Batista? Porque é uma situação que a gente nunca viveu, né? Heitor, é inédito, né? Inédito. Nesse momento que a gente vive no município e sabemos realmente do empenho que a Câmara Municipal, que a Prefeitura Municipal está tendo nesse momento. Claro que nós temos nossas limitações, né? Nós não temos poder de obrigar a Vale do Rio Doce que tome atitudes mais imediatas, né? Mas nós contamos até mesmo com a sensibilidade da Justiça, que ao meu ver, pouco se manifestou nesse sentido aí. E a gente sofre uma pressão muito grande por parte da população. O vereador está lá no meio, está no meio do povo aqui, né? Sem dúvida. Nós estamos aqui que acho que nós somos o passaporte, o elo de ligação, né? Para que possamos tentar solucionar isso da melhor maneira possível para não penalizar ainda mais as pessoas que possivelmente serão afetadas com o rompimento dessa barragem. Eu sei que você, como presidente da Câmara, como vereador, colocou sua equipe toda à disposição. Câmara está de porta aberta, gabinete, comunidade que tem dúvida, vai lá, é esclarecido. É estar junto para a comunidade. Sem dúvida. Nossa obrigação. Temos aqui três ou quatro funcionários também, vários vereadores, lutando, se disponibilizando toda a nossa estrutura nesse sentido e acho até mesmo que nós podemos fazer mais sim de acordo com o que for as propostas que deverão ser apresentadas, seja tragas até a gente, para a gente poder realmente estar contribuindo de maneira melhor e até mesmo levar essa clareza toda para a população. Obrigado, Batista. Muito obrigado. Grande abração. Bom trabalho para o senhor aí. Deixa eu começar, Nézinho. Vem cá, Nézinho. Vamos conversar aqui? Meu amigo, vereador, muito tempo que eu não encontro, estamos ao vivo aqui. Você também está preocupado com esse trem, né? Demais, porque o pessoal da Beira Rio, isso, está tudo preocupado e eles estão querendo sair, eles estão querendo sair de lá. Eles não querem ficar, não. Não querem ficar, está querendo sair e essa barragem está muito perigosa. Você conhece bem, Barão de Tua Cá, você está vivo aqui a vida toda. Esse Beira Rio começa lá embaixo. Começa lá na Ponte Pachão. E vai até lá embaixo? Até na Vila Regina aqui. É muita gente mora aí. É muita gente. Então o Ministério Público deveria montar mais na Vale para dar resultado para a gente aqui. Quando teve um enchente, você estava aqui em Barão? Estava. Como é que foi? Ela lagou tudo ali? Ela lagou, perto da rodoviária ali, acabou tudo, ela lagou tudo. Quer dizer, se vier esse barro agora, vai pegar. Vem, vem, vem. A rodoviária, a farmácia aqui no centro, aqui na Gêngulo Vaga e invade tudo. Está aí. Obrigado, meu querido. Bom trabalho, bom te ver, viu? Eu também. Estamos aí, pessoal. Pessoal, estamos acompanhando de perto aqui toda essa questão, muita gente com medo, muita gente com receita. O prefeito está aqui, junto da comunidade aqui. Ele não sai de perto do pessoal aqui. Ô, Lução, vem cá, vamos conversar aqui. Vamos conversar com o Lução também, que é vereador, líder sindical aqui. Lução, eu vi que, não sei se foi ontem, se foi sábado, você parou a ponte lá e pediu uma atitude maior. A comunidade está cobrando acesso toda hora, né? Oi, Tô. Boa tarde, né? Boa tarde, né? Temos espectadores, ouvintes. Realmente, então, a situação tensa demais. Nós fizemos um abraço simbó, lá em volta do Rio São João, né? E pedindo mesmo que as autoridades tomem as devidas providências para que se resolva rapidamente o problema de Barão de Cocais. Nós estamos vivendo aqui um filme de suspense, para não dizer de terror, né? E está todo mundo, tanto a comunidade, né? A população, né? Todo mundo sem saber o que vai ser feito na nossa cidade, onde o cartório já está sendo deslocado. O fórum foi fechado, né, Lução? Exatamente, o fórum foi fechado, então, isso aí prova que a situação realmente é de muito risco, mas quanto tempo que a população pode aumentar a situação dessa? Uma semana? Duas semanas? Um mês? Um mês. Então, nós pedimos providências urgentes com relação a isso. Nós sabemos que recursos só VAB tem para resolver isso aqui se quiser, da noite para o dia. Obrigado, Lução. Vereador, meu amigo, está aqui preocupado. Aqui à minha esquerda está o prefeito, gente. Olha aqui, ó. Está junto com a comunidade, está preocupado, passando informação. Nesse momento, o político é cobrado a todo instante, né, gente? Ele é cobrado a todo instante. Está vendo? Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui eu vou cumprimentando aqui os amigos e vou trazendo para vocês a informação. Está aqui, ó. O prefeito atendendo a comunidade, ó. Você vê que é importante isso aí. A gente vai registrar aqui essa situação desde o dia que aconteceu. Ele vai atender um por um na medida do que precisa. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para você de casa aqui, ó. Olha a quantidade de gente aqui preocupada. Daqui a pouquinho nós vamos ter aí a simulação. O prefeito está explicando, conversando com as pessoas, mostrando verdadeiramente o que está ocorrendo. Você vê que há uma preocupação muito grande com toda essa situação. Oi, tudo bem? Não sei voltar. Pois não. Tem algum lugar que eu cheguei já em casa? Eu queria ver se tem alguém que eu passei. O meu está ao vivo. Está ao vivo. Nós só saem no Facebook. Está ao vivo lá. Está. Viu? Está lá. Você vai ver tudo lá. Viu o arquivo de agora. Tá? Vamos lá, pessoal. Então, você vê ali o prefeito fazendo o papel dele, conversando com a comunidade. O presidente da Câmara, o vice-prefeito está aqui, meu amigo Olival está ali conversando com as pessoas. É um momento em que a comunidade precisa entender, né? E se unir. É muita gente. E daqui a pouquinho, agora são quinta, são quatorze horas agora. Às dezesseis horas, deixa eu vir para a sombra aqui. Às dezesseis horas vai ter aí a simulação. Simulação vai acontecer aqui. E aí você vai acompanhar em tempo real. Tá lá o capitão Aquino passando mais algumas informações. O pessoal da Vale tá ali também atendendo. À minha direita, à minha esquerda aqui, muita gente preocupada. E lá continuam recebendo algumas informações. Essa é a situação. Situação em Barão de Cocais hoje. Situação que precisa, a Vale precisa ter uma resposta para o que está acontecendo. Pessoal da Defesa Civil tá ali. O veículo, esse veículo vai estar fazendo o barulho. Pessoal do resgate, à minha esquerda aqui, muita gente. É gente pra caramba. muita gente que tá aí pegando as informações. E às 16 horas a gente vai a retirada. Eu vou ali no outro lugar ali. Vamos lá, vem comigo. Vamos ver o que está acontecendo ali. Vamos lá. Vamos ver ali. Vem comigo. Aqui a gente tem uma outra situação aqui. Voltamos ao vivo. Eu tenho um limite de onde eu posso chegar. de onde eu posso chegar. Eu tenho um limite de onde eu posso chegar. Eu tenho um limite